Meus amores, a receita de hoje é nada mais nada menos que um cuscuz nordestino com coco, muito, muito cheiroso no coco e também recheado com banana da terra. Eu vou dar todas as dicas pra vocês de como fazer o cuscuz perfeito, porque esse é o cuscuz perfeito. Se vocês fizerem em casa, vocês vão ver que esse é o cuscuz mais maravilhoso da vida de vocês. Super saudável, vou dar super dicas pra vocês não errarem a mão e fazerem um cuscuz bem gostoso. Ó, que lindo esse prato que eu tô servindo aqui, é um prato que eu encontrei na loja Moda de Cozinha, que tem todos os acessórios e utensílios para a sua cozinha. Então não se esqueça de conferir no Instagram deles, liguem, peçam, porque é muito legal. A receita completa desse cuscuz, vocês encontram no meu Instagram, no YouTube da LFTV também, lá no vídeo, na descrição do vídeo tem a receita completa, que é bem simples, poucos ingredientes. Espero que vocês gostem e vamos começar! Então pra começar a nossa receita super maravilhosa de cuscuz de coco recheado. Que cuscuz, como eu falei pra vocês, cuscuz é uma maravilha aqui do Nordeste. No Sudeste também tem cuscuz, mas hoje a gente vai fazer na pegada Nordeste. Ó, vamos começar com 150 gramas de flocão de milho, flocão mesmo pra cuscuz. A gente vai misturar, colocar aqui 150 gramas. Vamos usar também 50 gramas de coco seco, fresco, ralado. Se vocês não tiverem, pode ser o do saquinho, mas a versão mais saudável que vocês encontrarem no mercado é a que eu indico. Mas se vocês fizerem leite de coco, o que sobrar do leite de coco é o que a gente vai usar hoje aqui. Eu sempre faço, guardo esse, o resto mesmo, depois que a gente espreme no pano. Pra tirar o leite de coco, sobra. E aí eu sempre gosto de fazer cookies, bolo e colocar no cuscuz que fica muito delicioso. 50 gramas. Adoro essa receita, porque essa receita a gente consegue usar bem as mãos. Pra fazer, adoro fazer receita com as mãos. Água, pra gente hidratar, vai ser por fim. A gente vai temperar basicamente com sal. 5 gramas de sal rosa que eu tô usando aqui. Vamos misturar primeiro os secos. Com as mãos mesmo, adoro. E a gente vai hidratando com água morna. Pode ser com leite de coco também, fica ainda mais gostoso. Mas também não tem problema de estar usando o coco seco fresco ralado, vai dar um sabor de coco. Então a gente vai hidratando, apertando. E eu vou mostrar pra vocês o ponto exato. O ponto, na verdade, é quando chega, quando alcança aquela texturinha de areia molhada, sabe? Então é esse ponto que a gente precisa. Dá mais ou menos 50 cml de água ou de líquido. Do líquido que vocês quiserem hidratar aí o seu cuscuz. O coco poderia ser substituído por algo? Não, pode botar a tapioca também. Mas a tapioca vai deixar uma textura mais firme, porque a tapioca vai unir bem mais. Ah, tem uma outra dica. Pode substituir sim por farinha de linhaça dourada. Deixar ainda mais funcional o seu cuscuz. Ó, tá quase no ponto. Quase no ponto que a gente precisa. Colocar um pouquinho mais de água. E daí, o que que acontece? Depois que a gente faz esse processo, a gente espera entre 10 a 15 minutos. Tem que deixar descansando mesmo pra hidratar. E o cuscuz ficar bem fofinho quando a gente colocar ele lá no fogão. Tá bom? Então eu vou deixar aqui descansando. Enquanto isso, eu vou cortar a nossa banana da terra, que é o meu ingrediente de recheio de hoje. Mas vocês podem ficar à vontade de rechear com frango, carne seca, que é mais produção, carne moída, qualquer outra coisa que vocês quiserem rechear. Vocês podem rechear o seu cuscuz. Aqui eu gosto muito de banana da terra, acho que combina super. Então hoje eu vou fazer desse jeito. Vamos deixar descansando agora e vamos cortar a nossa banana da terra. A banana não precisa estar cozida. Pode estar crua mesmo, como vocês estão vendo. O ideal é que ela esteja bem madura. Então o seu cuscuz vai ficar com o recheio no ponto exato de delicioso. A gente corta, descasca a banana e corta a banana em tirinhas. É o ideal. A gente vai cortar o meio aqui. E vamos cortar a banana em quatro tiras, que a gente vai fazer duas camadas de recheio. Então vocês podem usar o recheio que vocês quiserem. Eu gosto muito de banana. Acho que fica muito sensacional. Se vocês estiverem a banana da terra já cozida na geladeira, também não tem problema não. Vai ficar mais mole, mas não tem problema. Vocês vão rechear da mesma forma. Pronto. Descansou o cuscuz lá, aquela mistura do flocão, 15 a 20 minutos. Cortou o seu recheio ou preparou o seu recheio, é hora da gente montar. É muito simples essa receita. E, gente, sério. Acho que aqui em casa tem pelo menos uma vez na semana. Tem que ter. No final de semana do Nordeste, do pessoal do Nordeste, tem que ter o cuscuz. Esse tipo de cuscuz. Então a parte agora simples é... Na verdade, você tem que ter uma cuscuzera, que a gente chama, ou uma panela de vapor. Você tem a parte de vapor. Não se esqueça. A gente, às vezes, esquece de colocar água aqui embaixo. Não esqueça. Tem que colocar água pra não queimar a sua panela. E a parte de dentro, assim. Tem umas maiores também. Mas acho que essa daqui fica legal porque consome no dia. Você prepara e é com uma porção pra uma ou pra duas pessoas. Então, aqui eu vou montar o nosso cuscuz. Começando pela camada de flocão de milho. Camada da massa de cuscuz, né? Da mistura do cuscuz com o coco que a gente fez. A gente faz uma camada. Coloca a banana. Faz uma camadinha de banana também. Se ficar muito grande, não ficou, não. Coloca uma camada de banana. Outra camada de cuscuz. E assim por diante até terminar. É muito fácil, gente. Muito fácil. E todo mundo ama cuscuz. Todo mundo ama. Também pode servir com ovo. Fica muito bom. No café da manhã ou na janta, né? No café da manhã ou na janta. Muito bom. Mais uma camada de banana. E mais uma camada de cuscuz pra finalizar. Depois, fogão. Só a gente colocar no fogão. Quando levantar a fervura, a água da parte de baixo, O seu cuscuz vai estar pronto. Quando você sentir sua casa inteira cheirando o cuscuz. O cheiro é bem forte. Bem característico do milho. Então você vai sentir logo o cheirinho gostoso de cuscuz de coco também. É o que a gente vai fazer agora. Fez a última camada. Eu gosto de, já que sobrou banana, eu gosto de colocar aqui. Já que essa parte vai ficar embaixo quando a gente virar. Então não tem problema nenhum. Vou colocar aqui. A gente vai tampar. E colocar no fogo. Olha como ficou o nosso cuscuz nordestino. Recheado com banana da terra. E de sabor de coco. Ficou muito, muito maravilhoso. É uma receita simples, mas a produção tava até aqui falando que É simples, mas eu não sabia fazer. E realmente tem um ponto. O ponto de você molhar o cuscuz pra ele não ficar uma papa. Não ficar muito duro. E também não ficar tão solto. Quando você sentir que aquela misturinha lá do flocão de milho tá tipo areia. Uma areia molhada é o ponto ideal. Deixa descansar. E coloca na nossa cuscuzera que a gente chama aqui. E pronto, minha gente. Olha como ficou muito, muito lindo. Vou partir pra vocês verem. Não esqueçam que a receita completa tá no vídeo do YouTube, da LFTV e também no meu Instagram. Nas minhas redes sociais vocês podem acessar a receita completa. Esse prato lindo. Muito, muito bonito. Que eu tô servindo o nosso cuscuz. É da loja Moda de Cozinha. Que fica aqui em Lauro de Freitas, na Bahia. Uma loja que tem tudo, tudo o que você precisa para a sua cozinha. Pra você não passar vontade na hora de fazer receita. E também servir um prato lindo assim pros seus convidados, sua família. Pra você mesmo, né? Porque a gente merece também comer coisas lindas e maravilhosas. Vou mostrar pra vocês como ficou o nosso cuscuz recheado. Foca aqui, produção. Vou mostrar pra vocês como que ficou o nosso cuscuz recheado. Ó, nossa. Nossa, parece um bolo, né? Parece um bolinho recheado, mas fica tão bonito e tão saboroso. Muito bom. Vocês podem colocar também por cima. Uma manteiga derretida, uma manteiga ghee. Que é a manteiga mais saudável que a gente tem. Um requeijão cremoso. Um creme de ricota também. O mais saudável que vocês encontrarem vai combinar com essa receita. E claro, o cafezinho também combina super. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Não percam. Semana que vem a gente tem outro programa super delicioso. Com muita, muita dica de cozinha e uma receita muito saborosa. Não percam. Acessem a receita. E um beijo. E até a próxima receita. E até a próxima. Amém.